A próxima é o cabelo Pode procurar essa letrinha O número que eu escrevi pra ele O que tem no seu cabelo? Gel Vou fazer de novo? Filho Fala, tá pronto o seu cabelo 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 Agora é o cabelo Tá fazendo partido no meio Já fez partido no meio? Peraí, vejo Depois, no fim das nossas brincadeiras Passa a mãozinha Eu deixo você fazer isso no meu Seu beijo Quer? Eu vou ver Eu tô preparado Depois eu deixo você fazendo o meu, tá? Olha isso, filho Preparado? Ah, que legal esse tá Esse tá legal? Vamos lá Essa aqui é super simples Um fone de papel, uma caneta E letrinha E letrinha Vai ter que me mandar trazer, ó Pode procurar essa letrinha É, ali Onde tem uma letrinha dela? Ah, você sabe alguma palavrinha com essa letra? Você Eu Eu Mamãe Muita pé Aí Outra letrinha Que letrinha? Essa? Quase Quase O que que tá faltando? Vê se tem uma opção Que ela tá igualzinho Põe ela em cima, ó Põe ela do ladinho E essa é uma atividade boa Porque enquanto ele tá procurando letrinha Porque ele tem três anos Ainda não sabe ler Não conhece todas as letras Então ele tá se familiarizando Então ele tá concentrado E isso então tá exercitando a concentração Olha que interessante Posso dar uma dica De onde tá a letrinha Que ele tá procurando Ele já sabe Que não é a letra P Porque falta a outra parte de baixo Então eu posso dar uma dica Por exemplo No caso dessas letras Indicar a cor Por exemplo Da letra Que é funila um pouquinho Pra ele procurar Quer uma dica? Então eu vou te falar a cor Que essa letrinha tá Aqui Nesse joguinho Essa letrinha está Yellow E aí eu já trabalhei até Uma outra língua Que no caso a escola dele É o sistema de língua Então a gente vai treinando Algumas palavras G G Muito bem Essa aqui é o G Isso mesmo Você conhece alguém Que tem a letrinha G? G G Que amor Esse é o outro brincadeiro Super fácil Usar uma caneta Tesoura Esse aqui é pra mim Mas na verdade Esse é ele que usa E uma folha Pra gente escrever as letras Aí eu escrevi A letra A primeira parte Da atividade é o que? Ele vai revoltar Em volta das letras Em volta Então eu dei um espaço Entre elas Ele já usa a tesoura Há mais tempo Mas é um desafio Que elas estão bem próximas Vamos ver como é que vai ser E depois eu vou Que essas letras Foram destacadas Separadamente Vou usar em outra atividade Vamos ver Filhinho Então o que você vai fazer? Recortar Sem cortar a letrinha Mamãe vai fazer uma E depois você faz as outras Dessa outra mamãe A mamãe vai começar Eu pus a câmera mais perto Porque tava muito longe Tipo, né? Tipo, né? Ele corta de pertinho É, filho? Difícil é desistir a tesoura, né? Muito difícil Que é muito gostoso cortar Agora O que aconteceu com as folhas? Claro Sedutoramente Eu deixei tesouro E a folha livre pra ele Aí olha o que ele fez Com as letrinhas Aqui, acabou de acontecer Uma coisa super interessante Olha que interessante Que é Como a criança Vai tendo autonomia Aprendendo a pensar Nossa, eu fiquei super feliz Eu dei Inicialmente Era pra recortar Como ele fez com essa letra aqui E aí a gente ia seguir Tentando montar Com as pecinhas de madeira As letras que foram recortar Estão punhando lá E ia fazer a letra Ótimo Ainda dá pra fazer isso Mas algumas letras Tá, tá, picou todas Aqui, ó Tá tudo pequenininho Aqui, picadinho Aí eu falei com ele assim Filho Então nós vamos fazer o seguinte Pra fazer o movimento da pinça E fortalecer Pra ajudar na escrita depois Ele vai fazer isso aqui Pegar E colocar ali dentro É isso Aí ele me deu uma ideia melhor De uma outra brincadeira Que a gente faz Que é puxar com o canudinho O papelzinho O que é essa brincadeira? Ele aspira o ar Prendendo o papelzinho Prendendo o papelzinho E puxa E leva pra dentro Puxando o ar No caso ali Dessa caixinha de plástico Por que que é uma brincadeira boa? Porque ela fortalece a musculatura da língua E isso ajuda na fala Então foi uma atividade que eu vi Uma vez Eu não sei se é Pinterest Se é no Instagram Não sei A gente faz Ele puxa e eu puxo E pra nós mais velhos Olha essa papadinha aqui É ótimo Então como é que é? É bom lá filho? Uau Peguei um com um monte em cima Filho Ótimo O que que a gente vai fazer Com essa atividade? Letrinha A letrinha E ele vai reproduzir Essa letra Com os tijolinhos de madeira Poderia ser também Aqueles que são parecidos com o Lego Aqueles bloquinhos de montar Também podia usar A gente já fez com aquele O Tatá escolheu essa atividade E o que que é essa atividade? Ele vai ligar um igual ao outro Ligou Ligou É ótimo Tem problema Faz os ossos Do jeito que é E Ligou E Ligou Também Ainda exercitou a mãozinha Né? Deixa eu ver sua pegada Mostra pra mamãe Como é que você tá pegando Interessante Olha o filho Tá completando o desenho Então a outra parte É tão interessante essa atividade Que pode ser um semicírculo E ele completa um círculo Como esse semicírculo Pode ser A base de um desenho Totalmente diferente E foi isso que aconteceu aqui Um ele completou o semicírculo E o outro que era assim Que é completar um coração Ele foi Só fechou aquela parte E continuou estendendo o desenho Então é o que ele tá enxergando E é muito interessante Você vai contornar As figuras que estão aí Filho Isso Isso mesmo Fê Você vai colorir agora? Aqui na mesa Toda vez que eu faço uma atividade Contatar Que suja Que risca Que corta Eu ponho Essas folhas de EVA Aqui Em casa a gente tem três Eu acho que eu paguei um real Em cada uma Comprei numa loja Aqui de Belo Horizonte Que chama Calunga Mas a Calunga tem online Então tem no Brasil inteiro Eu penso É isso Tá bom? Só pra poder Proteger a mesa Filho Essa é a atividade do adesivo Então aqui Nós temos Deixa eu só Vamos mostrar O número Que número que é esse? Dois Então agora o Tatá Tá pegando o adesivo Pra colocar o número De adesivo correspondente Ao número que eu Escrevi pra ele ali Isso mesmo Filho Quantos adesivos Você pregou ao todo? Um Dois Três Três E aí a gente vai ampliando E vendo assim A condição da criança A faixa etária O gosto O momento do dia que ela tá Se tá com fome Se já tá imparado da atividade Intercala o tipo de atividade Uma de contar Outra de montar Outra de desenho livre Não sobrecarrega muito no horário E eu geralmente dou uma ou duas atividades pra ele De manhã ou à tarde Quando ele tá de férias E coloco muita atividade de pintura De mexer com água De lavar a louça Agora essas mesmas que são de escola Eu tô fazendo mais agora Nessa época da quarentena Porque ele estaria fazendo na escola Porque quando é época de aula Eu acho que fica muito sobrecarregado pra ele Em época de escola Eu gosto de aliviar Eu não gosto de dar as mesmas atividades Que ele já faz na escola Pra ele não cansar Pra não desgastar Pra não perder o estímulo De ajudar na escola É super simples Eu separo então alguns objetos Aí eu coloco Esses objetos Por exemplo Aqui tudo dele Um robôzinho Uma varquinha Uma pecinha de montar Um chaveirinho Uma tesoura Um canudo Um quadrado Triângulos E outra pecinha de montar E aí eu escolho algumas delas E faço o contorno Agora eu entrego pra ele Pra que ele Coloque o objeto No contorno correspondente Tem alguns desafios Eu só fiz quatro aqui Mas normalmente eu faço assim Várias folhas Umas doze Numa caixa maior E coloco muitos objetos Só que ele não me vê fazendo Hoje ele me viu fazendo O que eu tava fazendo pro vídeo A lua A lua Que linda, filho Um mês dá pra mostrar lá A lua Dá Aqui Olha que linda, filho Adorei Obrigada de me mostrar Normalmente eu separo Os objetos todos Põe os contornos E quando ele vem da escola Ou ele acorda No sábado No domingo Em algum momento Ele faz essa atividade É muito legal Muito estimulante Quer ver? Tá muito fácil Esse, que é o grande Ele adora contornar o objeto Na verdade Ah, e eu sempre faço Aproveitando o verso De uma folha Que eu já fiz uma letra Por exemplo Que é o caso Tá acontecendo ali agora Porque assim A gente economiza papel também Reaproveita Ah, muito bisicute Olha, quase fiz o caminho inteiro O caminho inteiro Papai, só mostrar uma coisa Hoje a gente fez aquela brincadeira Do gel Comentei o cabelo Olha A gente fez o Sonic Ficou parecendo Que gracinha Filho, vira pra cá Olha Vira aqui, ó Deixa eu mostrar A ver aqui A tia Filho Que gostar de ver A tia Rei, olha Aquelas são feio Lógico Aqui Olha, tia Rei A gente fez o Sonic Nossa, como eu te amo Deixa eu dar só um beijinho E é isso E assim a gente passa Alguns momentos fazendo essas atividades Elas são super fáceis A gente tem tudo em casa E a criança fica bem estimulada Fica com a mente bem ativa Tem a nossa atenção O vínculo é muito gostoso E a gente vai observando A condição da criança se ampliar Muito gostoso Então, espero que tenha sido bem útil Porque quando eu pensei nessas atividades Ela me deu um conforto Foi bem útil pra mim mesmo Eu usei bastante Algumas eu peguei na internet E é isso E tem muitas outras Nossa, mas eu faço tanta atividade com ele Nesse sentido Tem de tudo Eu só quis mostrar agora Algumas que a gente pode usar O que tem em casa mesmo Que dá pra se divertir Tem outras que dá pra se capacitar E tem outras que dá pra vincular É isso Quer dar um tchau, filho? Tchau 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 Gulem!